Simplesmente o Melhor Eu tenho que te avisei, você não me escutou Pisou na bola, vacilou Agora estás chorando, estás sofrendo Ela te deixou Faceira quente, eu juro, eu não Queria sim, que ela me deixasse Tão triste assim Agora estou sofrendo, estou chorando Ela me deixou Tenha calma amigo, isso vai passar Vou tentar entender, isso é Solidão, foi triste Ela terminou Ainda tem seu número, eu vou ligar Pra ela estou desesperado Morrendo pouco a pouco Preciso de mais te encontrar Traz a paz Eu lamento Eu lamento Mas tudo terminou É o fim Eu sinto que acabou Em tendas e uma vez Não existe mais amor Eu lamento Eu lamento Mas tudo terminou É o fim Eu sinto que acabou Em tendas e uma vez Não existe mais amor Difficial Simplesmente o melhor É louco o veneno E até aqui no Olímpio Sul Eu tenho que te avisei Você não me escutou Pisou na bola Vacilou Agora estás chorando Estás sofrendo Ela te deixou Mas será que te usura eu não Queria sim Que ela me deixasse Tão triste assim Agora estou sofrendo Estou chorando Ela me deixou Tenha calma amigo Isso vai passar Vou tentar entender Isso é Solidão Foi triste Ela terminou Ainda tem seu número Eu vou ligar Pra ela estou desesperado Morrendo pouco a pouco Preciso de mais te encontrar Traz a paz Eu lamento Mas tudo terminou É o fim Eu sinto que acabou Em tendas e uma vez Não existe mais amor Eu lamento Mas tudo terminou É o fim Eu sinto que acabou Em tendas e uma vez Não existe mais amor Não existe mais amor Não existe mais amor Não existe mais amor Não existe mais amor